Olá, galerinha! Hoje iniciaremos o nosso dia com a aula de matemática. Nós vamos pegar nossa pochila, abrir lá na página 109, onde hoje veremos o capítulo 4, tá? E vamos caminhar, né, no conteúdo chamado Grandezas e Medidas. Vamos ler junto o texto e o contexto para conhecermos melhor, né, esse universo. Você já precisou medir alguma coisa? Se sim, para realizar uma medida, você provavelmente adotou uma unidade de referência e utilizou instrumentos adequados. Para determinar a massa de um objeto, por exemplo, podemos utilizar balanças. O tempo decorrido de uma atividade pode ser medido com um relógio e a altura de algo pode ser determinada com uma fita médica, como está sendo apresentado pelas imagens abaixo. Virando a página, na página 110, no teorizando, vem falando o seguinte, medir é comparar quantidades de uma grandeza com outra quantidade da mesma grandeza, ou seja, é a capacidade de comparar determinadas grandezas. Grandeza é tudo o que pode ser medido ou contado. Então, podemos compreender que medir é escolher uma unidade e determinar quantas vezes essa unidade cabe no objeto a ser medido. Há unidades convencionais, como centímetro e um metro, e não convencionais, como a medida do seu pé e do seu palmo. Então, aqui, né, a gente consegue entender a diferença entre medir e grandeza. Medir é comparar quantidades e grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E existem várias formas, né, de medir essa grandeza. A gente tem as medidas convencionais e as não convencionais. As formas de medidas convencionais são, por exemplo, como centímetros, metros, e nós temos as não convencionais, as unidades de medidas não convencionais, que são, por exemplo, medir com o pé, medir com a palma da mão, e aí a gente vai ver mais à frente. No 4.1, medidas de comprimento, que é o quilômetro, metro e centímetro, nós vamos caminhar por essas unidades e medidas no dia de hoje. Teste contexto. Em certas situações do dia a dia, precisamos medir algumas coisas. Existem alguns instrumentos de medidas de comprimento que são muito utilizados, como a régua, a fita métrica, a trena e o metro articulado. Virando a página, na página 111, nós temos esses instrumentos. A trena, a fita métrica, o metro articulado e a régua. Aqui no teorizando, logo abaixo, vem falando o seguinte, as medidas de comprimento são muito utilizadas no nosso dia a dia para medir, por exemplo, o muro de uma casa, a distância entre as cidades, a altura de uma pessoa, dentre várias outras situações. As unidades mais usadas são o quilômetro, que é abreviado com KM, o metro, que é abreviado com M minúsculo, o centímetro, que é abreviado com CM, o milímetro, que é abreviado com MM. A unidade padrão de medida de comprimento do Sistema Internacional de Unidades é o metro. Esse sistema foi criado com a finalidade de padronizar as unidades de medidas das grandezas existentes, facilitando sua utilização ao redor do mundo. Para fazer a conversão entre unidades e medidas de comprimento, podemos utilizar a seguinte regra. Aí nós vamos ver como que a gente converte de metro para centímetro, de centímetro para metro, de quilômetro para metro, e assim sucessivamente. Sabendo que um quilômetro equivale a mil metros, como que fica? Então, para transformar um quilômetro em metros, basta multiplicar um número correspondente por mil, pois um quilômetro equivale a mil metros. Para transformar metros em quilômetros, basta dividir um número correspondente por mil. Para medir objetos pequenos, como por exemplo, um lápis, podemos utilizar o centímetro. Um metro equivale a 100 centímetros. Então, para transformar metros em centímetros, basta multiplicar um número correspondente à medida por 100, pois um metro equivale a 100 centímetros. Para transformar centímetro em metro, basta dividir um número correspondente por 100. Então, olha só. Para eu transformar de quilômetro para metro, eu vou multiplicar por mil. Para eu transformar de metro para quilômetro, eu vou dividir por mil. Para eu transformar de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. E para eu transformar... Para eu transformar de metro para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Para eu transformar de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Os exercícios resolvidos, né, vêm falando o seguinte. Existe um caminhão que tem um comprimento de 6 metros e a altura de 3 metros. Qual é a medida do comprimento e da altura do caminhão em centímetros? O caminhão possui 3 metros de altura e 6 metros de comprimento. Podemos transformar essas duas medidas multiplicando-as por 100. E assim o caminhão terá 300 centímetros de altura e 600 centímetros de comprimento. Virando a página, os exercícios de fixação. A Tia Luana vai explicar agora. Na número 2, utilizando uma régua que vocês têm em casa, vocês vão tirar, né, encontrar as medidas de sua borracha, de seu lápis, da largura da sua carteira. Mas vocês podem, né, tirar a largura da sua cadeira em casa, da altura da sua porta. Na número 3, vocês vão encontrar, com seus colegas, encontrar a mesma medida para a porta. Se fossem utilizados instrumentos de medidas não convencionais, como o palmo, por exemplo, ainda se terem encontrado a mesma medida, justifique. A número 3, vocês não vão realizar. Por quê? Porque vocês teriam que fazer em grupo, com a turma de vocês. Mas nesse momento, não é possível. Então, a 3, vocês não vão realizar. Na número 4, considerando as unidades quilômetro, metro e centímetro, indique qual é a unidade mais adequada para medir cada situação abaixo. Virando a página, na questão número 5, faça uma estimativa e responda o que se pede. Na número 6, seja rápido e realize as transformações indicadas. De quilômetro para metro, que o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar por mil. De metro para centímetro, eu vou ter que multiplicar por cem. Entenderam? Entenderam? Lembraram? E se eu for transformar de... Aqui não tem nenhuma de metro para quilômetro. Eu acho que não, não tem. Então, de 24 quilômetros para metro. Eu vou ter que multiplicar por mil. Na questão 7, Pedro adora desenhar. Ele fez o desenho de uma baleia e quer medir. Mas a sua régua está quebrada. Observe-a. Qual é o comprimento aproximado do desenho que Pedro fez? E aí, vocês vão fazer o comprimento aproximado. Vão colocar aqui embaixo o comprimento aproximado, de acordo com essa régua quebrada. Virando a página, na questão 6, meça com a régua o comprimento aproximado das imagens abaixo e coloque aqui. Na questão 9, complete com a unidade de medida mais adequada cada situação apresentada. Qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a Tia Luana. Beijos! E agora, vamos para o vídeo de língua portuguesa. Tchau! Tchau!